E o Fúria joga uma Senhora Mirage O Plano tirou Anciente e Vertigo Legal Fúria tirou Dust 2 Inferno e Nuke E o Plano tirou Overpass Deixa eu mirar, já não velho Eu vou pesar o Plano que nem eu pesei o Fúria Ô Plano, os caras do Fúria Acham que eles não são bons em Overpass Vocês jogam Overpass o dia inteiro Todo jogo da porra do Plano é Overpass Aí vocês tem Mirage e Overpass Pra jogar contra o Fúria Vocês vão Mirage contra o Fúria, porra Porra, quem tá acompanhando Esse Plano de volta Sabe, todo jogo do Plano é Overpass O Fúria nem de Overpass gosta Evita E joga Mirage bem pra caramba Aí vai jogar Mirage contra o Fúria, porra